Na Figueira Brava Eu Subirei E Atenção Do Meu Jesus Eu Chamarei E Ele Me Atenderá E Me Socorrerá E Na Minha Casa Jesus Vai Pousar Zaqueu Dessa Depressa Eu Vim Falar Contigo Escute O Som Da Minha Voz Olha Zaqueu Dessa Depressa Eu Vim Falar Contigo Escute O Som Da Minha Voz É Na Tua Casa Que Eu Vou Pousar É Na Tua Casa Que Eu Vou Trabalhar No Meio Dos Teus Eu Vou Te Honrar Prepare Uma Mesa Pra Eu Me Assentar É Na Tua Casa Que Eu Vou Pousar É Na Tua Casa Que Eu Vou Trabalhar No Meio Dos Teus Eu Vou Te Honrar Prepare Uma Mesa Pra Eu Me Assentar Oh Prepara Oh Prepara Oh Prepara Oh Prepara Prepare Uma Mesa Pra Eu Me Assentar Oh Prepara Oh Prepara Prepare Uma Mesa Vamos Começar Na Tua Casa Eu Vou Pousar No Meio Dos Teus Eu Vou Te Honrar Tá Sendo Acusado Mas Eu Vou Pousar Tá Sendo Acusado Mas Eu Vou Pousar Tá Sendo Perseguido Mas Eu Vou Pousar Sendo Caluniado Mas Eu Vou Pousar Por Causa Da Descendência Mas Eu Vou Te Honrar Eu Vou Eu Vou Pousar Eu Vou Eu Vou Pousar Eu Vou Eu Vou Pousar Prepare Uma Mesa Pra Eu Me Assentar Tá Sendo Acusado Mas Eu Vou Pousar Tá Sendo Perseguido Mas Eu Vou Pousar Sendo Caluniado Mas Eu Vou Pousar Por Causa Da Descendência Mas Eu Vou Te Honrar Eu Vou Pousar 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 Prepare Uma Mesa Pra Eu Me Assentar Tá Sendo Acusado Mas Eu Vou Pousar Tá Sendo Perseguido Mas Eu Vou Pousar Sendo Caluniado Mas Eu Vou Pousar Eu Vou Pousar Desça de pressa, Zaqueu, desça Desça de pressa, Zaqueu, desça Desça de pressa É na tua casa que eu vou pousar Não adianta, tu subícito tem que descer Não adianta, tu subícito tem que descer Desça de pressa, Anaís, Zaqueu Não adianta, tu subícito tem que descer É na tua casa que eu vou pousar É na tua casa que eu vou trabalhar No meio dos teus eu vou jogar Prepare uma mesa pra eu me assentar Derivou, derivou, derivou Ai, 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 ai Derivou, derivou Ai, 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 ai Tenda, nunca, 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 Música É na tua casa que eu vou pousar E eu vou, eu vou pousar E eu vou, eu vou pousar E eu vou, eu vou pousar Tentar em uma mesa pra eu me acertar E eu vou, eu vou libertar E eu vou, eu vou transformar E eu vou, eu vou trabalhar E eu vou, eu vou consertar E eu vou, eu vou lapidar E na tua casa eu irei pousar E eu vou, eu vou, eu vou... E 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 eu vou, eu vou...